Você sabe o que significa dizer que uma empresa é um unicórnio? O significado é bastante simples. O termo se refere a empresas com valor de mercado igual ou superior a 1 bilhão de dólares. O termo surgiu em 2013, quando a investidora Aileen Lee, fundadora do Cowboy Ventures, escreveu o artigo Welcome to the Unicorn Club, learning from billion-dollar startups. Com certeza, chegar a um valor de mercado de 1 bilhão de dólares e poder ser reconhecido como um unicórnio não é tarefa fácil. E nesse vídeo, vamos falar sobre as 10 primeiras startups brasileiras a se tornarem unicórnios. Temos também um vídeo que fala sobre os 5 maiores investimentos de venture capital da história. O link está no canto direito da tela e nos comentários. Se você curte esse assunto e quer nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. A primeira startup a se tornar um unicórnio foi a 99, um aplicativo de táxi e carros particulares fundado em 2012 em São Paulo, por Ariel Lambert, Paulo Veras e Renato Freitas. Além do trabalho constante pelo melhor serviço, a empresa tem a missão de tornar o transporte mais barato, rápido e seguro para passageiros. E o dia a dia é mais rentável e tranquilo para motoristas através da tecnologia. Em 2018, a 99 foi comprada pela DIT, a maior plataforma de transporte por aplicativo do mundo, momento no qual a empresa se tornou um unicórnio. O Nubank nasceu para devolver às pessoas o controle sobre a sua vida financeira. A empresa de tecnologia, fundada em 2013 por Cristina Junqueira, Davi Vélez e Eduardo Wibble em São Paulo, nasceu para revolucionar um sistema lento e ineficiente, acabando com a burocracia, as taxas abusivas e o péssimo serviço oferecido pelos bancos tradicionais. Com operações no Brasil, México, Colômbia e Argentina e 40 milhões de clientes, o Nubank está entre as maiores instituições financeiras digitais do mundo e são referência em atendimento. A empresa alcançou o valor de 1 bilhão de dólares ao receber o investimento de 150 milhões, liderado pelo DST Global. A Arco Educação foi fundada em 2006 por Ari de Saca-Valcante Neto e Otto de Saca-Valcante, em Fortaleza, no Ceará. A empresa tem a missão de transformar a forma como os estudantes aprendem, promovendo e escalando a educação de excelência. Faz isso através do desenvolvimento de soluções educacionais orientadas por uma metodologia própria. A Arco tem um crescimento anual de 40% e vem expandindo seu portfólio à abrangência territorial, entregando assim cada vez mais valor para cada vez mais escolas do Brasil. Com soluções focadas em todos os segmentos do ensino básico, da educação infantil ao ensino médio, já atenderam hoje mais de 1,3 milhões de alunos e 5.400 escolas privadas em todo o país. Em 2018, a empresa se tornou um unicórnio ao fazer a abertura de capital na Nasdaq, em Nova Iorque. Fundada em 2012 no Rio de Janeiro por André Street e Eduardo Pontes, a Estônia é uma fintech de meios de pagamento mais conhecida pelas maquininhas verdes de cartão, mas que também oferece serviços digitais, como ferramenta de gestão de negócios e fidelização de clientes, e empréstimos para estabelecimentos comerciais a juros baixos. A Estônia nasceu de um sonho dos sócios fundadores de construir um negócio próspero, em um mercado ineficiente dominado por grandes bancos. Atualmente, a companhia possui mais de 2 mil pessoas, unidas pelo propósito de potencializar o empreendedor brasileiro. Em 2018, a empresa realizou a abertura de capital na Nasdaq, em Nova Iorque, momento em que se tornou uma empresa de valor bilionário e um unicórnio. A Moviri foi fundada em 1998 em Campinas. A história da empresa começou em uma pequena sala da incubadora de empresas reuniões da Unicamp. Não tinha mais do que 10 pessoas trabalhando e atuavam com desenvolvimento e a venda de SMS e ringtones. Com o passar dos anos, surgiram os smartphones e celulares mais evoluídos, e que poderiam, por meio de aplicativos, oferecer um universo de novas interações. Através do incentivo de Fabrício, cofundador da Moviri, de ir até o Vale do Silício e aprender com as melhores empresas de tecnologia, diversas células de inovação começaram a ser criadas na empresa. Disso originou-se o aplicativo PlayKids, que inicialmente foi chamado de Canal Desenho, e em 2013 investiram no iFood e o trouxeram para o grupo. Depois de alguns anos, entre diversos erros, acertos e aprendizados, a empresa alcançou o título de Unicórnio, ao receber investimentos liderados pelo grupo sul-africano Naspers. O iFood foi fundado em 2011 em São Paulo. Por incrível que pareça, o iFood começou sua história fora do mundo digital, com a DiscCook, um guia impresso de cardápios com uma central telefônica para onde você ligava e fazia o seu pedido. Em 2012, a empresa lançou seu aplicativo e o site, e a paixão por alimentação e tecnologia logo chamou a atenção de investidores importantes, como o grupo Movili. As fusões com outras empresas fizeram o iFood crescer rapidamente. Em 2015, alcançaram o primeiro milhão de pedidos. No ano seguinte, quase triplicaram esse número, impulsionados pela fusão com a Spoon Rocket. A empresa foi reconhecida como unicórnio ao receber investimentos liderados pelo grupo sul-africano Naspers. A Loggi é uma empresa de logística que conecta qualquer pessoa ou empresa que precise enviar ou receber um pacote. Foi fundada em 2013 em São Paulo por Arthur Debert e Fabiain Mendes. A empresa cria centros de distribuição estratégicos pelo país e otimiza rotas de tráfego a partir deles. A complexa maria logística atende desde entregas locais até entregas por todo o território nacional, com coleta de pequenos e grandes e-commerces, transferência para cidades de destino e entregas ao consumidor final. Em 2019, a empresa passou a ser considerada um unicórnio a partir do investimento de 150 milhões de dólares liderado pelo SoftBank. Fundado em 2012 em São Paulo, o Jim Pes é um passe único para o uso de milhares de academias. A ideia surgiu pelos fundadores conhecerem muitas pessoas presas a contratos com academias de ginástica e que frequentavam muito pouco. Logo, imaginavam que um sistema que o cliente comprasse passos avulsos pela internet para treinar a qualquer hora funcionaria muito bem. Apesar de Cesar ter feito MBA em Harvard e Vinícius no MIT, não significa que a trajetória até o sucesso de hoje foi algo simples para eles. A Jim Pes começou a dar certo principalmente após a criação de um produto de benefício corporativo, ou seja, após a mudança do modelo de negócio B2C para B2B. Em 2019, a empresa foi avaliada em mais de 1 bilhão de dólares e recebeu um aporte de 300 milhões liderado pelo SoftBank, tornando-se um unicórnio. O Quinto Andar é uma plataforma que visa desburocratizar o processo de aluguel e compra de imóveis. A empresa foi fundada em 2012 em Campinas por André Penha e Gabriel Braga, que se conheceram no evento inaugural do MBA que cursaram em Stanford. Ao contrário da criação de muitas outras empresas, quando estavam pensando onde poderiam empreender, não anotaram os tipos de empresas que poderiam inventar, mas procuraram quais problemas poderiam resolver. Fizeram isso respondendo a seguinte pergunta, o que mais enche o saco? Uma das primeiras respostas levantadas foi alugar um imóvel, visto o grande trabalho necessário na procura de apartamentos ou casas, arranjar um fiador, reunir os documentos e agendar um horário com o corretor. A empresa, em 2019, se tornou um unicórnio ao receber o investimento de 250 milhões de dólares. O eBank permite que latino-americanos comprem em sites estrangeiros, ou seja, que paguem suas compras usando a moeda local. Foi fundada em 2012 em Curitiba por Alfonso, João Del Valle e Wagner Ruiz. Em 2019, começou a oferecer processamento local no Brasil, permitindo que sites brasileiros que vendem no país usem suas soluções. No início de 2020, entrou definitivamente no mundo B2C, com o lançamento da conta de pagamentos digital e Banks Go no Brasil, com cartão virtual e físico. A empresa se tornou um unicórnio em 2019, no momento em que recebeu um investimento de 50 milhões de dólares realizado pela FTV. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder nenhum novo conteúdo. Não deixe de conferir também o nosso blog. Publicamos sobre diversos temas como startups, gestão, histórias de empreendedores, recomendações e curiosidades sobre o mundo do empreendedorismo. Fique ligado nos nossos próximos vídeos.